Ah, é uma noite muito especial. Hoje é a primeira vez que a gente está colocando o filme na tela grande. A gente estava há tanto tempo no Avid, agora vi ele ampliado com uma sonoridade, com amigos, com família. Faz isso ser... a magia do cinema é essa, né? A gente não faz para a gente ver, para a gente ficar borilando. A gente faz para as pessoas verem. Sela um encontro mais do que especial com o Beto Branche, que eu fui dirigida como atriz no Eu Receberia. Meu pai participou do filme como ator, daí criou-se um encontro entre Beto e meu pai. Meu pai ouviu as histórias e entendeu que essas histórias precisavam ser registradas na película, não como ficção, mas como um documento sobre o Brasil, sobre o cinema novo, sobre o que é um ator negro, pai de dois filhos, sozinho, enfim, dentro de uma cultura machista, fora da curva. Um homem que também, em relação ao movimento negro, também fora da curva, se afirmando pelo axé, pela alegria, por uma pessoa que sabe dialogar, conversar e se afirmar pela alegria do trabalho, pelo entusiasmo, pela criatividade, enfim. Ah, são muitas camadas que esse filme conta e estou muito curiosa para saber qual vai ser a temperatura da plateia em relação a esse filme. Bom, tinha o primeiro momento que era pensar o elenco, quem participaria, né? E o Beto teve uma ideia muito feliz, que era de... primeiro, na verdade, era meu pai contando sua história para mim. Depois a gente foi amadurecendo e o Beto chegou à ideia de que, não, deve ser os encontros das pessoas com quem ele marcou a vida dele inteira, desde a juventude, da terra juventude, né? Até a vida dele, que a maior parte da vida dele está aqui no Rio de Janeiro. Então, a câmera ligada, deixando a conversa, o encontro de verdadeiramente acontecer. E eu que tenho mais intimidade com as pessoas, eu ficava fazendo algumas provocações. Meu pai, claro, com a espontaneidade dele, com a história dele, entregue para dizer quem eu sou, quem é o Beto? Não, mas eu que conhecia os personagens também, foi importante essa provocação, né? E aprendendo muito também ali, entendimento de enquadramentos, de câmera, processo de montagem. Quem fez no sapatinho foi o Beto, ele foi me apresentando as etapas dos cortes do filme. E a gente foi costurando junto. Foi mais ou menos assim. Não, ele foi muito parceiro da gente, não escondemos nada dele. Claro que chegou uma hora que também ele confiou e, quer dizer, não que não tivesse confiança antes, mas deixou a carruagem a não andar para poder se surpreender aqui, que também eu acho que vai ser emocionante para ele. Ele sabe mais ou menos os filmes que a gente lidou, tem todo esse processo de seleção dos personagens que estavam aqui, da história dele. Ele não é, bom, é ele, né? Então, não vai ter nada sobre ele que ele não saiba. Mas a engenharia, a emoção, a vibração que uma montagem pode dar, tenho certeza que pode chegar, vai tocar ele hoje, nessa noite, que vai ser a primeira vez que ele vai ver na Telegram. É uma honra muito grande. Meu pai é um dos expoentes do Cinema Novo, sem dúvida que... Mas a gente está falando com muito afeto, sabe? O ponto de vista é do afeto e de estar chegando o mais próximo possível da história dele. Acho que é muito mais nesse sentido do que exatamente de pesquisa de linguagem. Não era essa a ideia de propor um novo tipo de formato de documentário. Acho que era assim, a partir dos encontros que a gente teve, a partir da história que a gente tinha e das várias camadas que a gente sentiu que eram mais fortes, a gente foi fazendo essa costura, essa montagem do filme. Muito mais a serviço do coração, de um entendimento amoroso, respeitoso e com muito humor também, para contar essa história. Acho que a gente trabalhou em muita sintonia, sabe? Claro, assim, o momento quando você tem que abrir mão de alguns personagens, você tem que diminuir o tamanho do filme, se deixassem eram três horas de filme. Então, abrir mão de algumas histórias, de algumas pessoas que a gente... Putz, foi delicado, mas a gente está muito feliz com que... Com que a gente... Sim. Então, eu estou muito feliz de estar aqui no Festival do Rio. Sem dúvida que é um festival que aqui você vê o mundo. Obrigada, Camila. Festival do Rio. Aqui você vê o mundo. O maior festival de cinema da América Latina. De 6 a 16 de outubro. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí E aí